Hehehehe, dá uma olhada só pra mim galera, na verdade, dá uma olhada no tamanho do meu ferrão que eu possuo hoje aqui no Minecraft, isso porque eu sou nada mais e nada menos de uma das criaturas mais perigosas que existe no mundo animal, no caso, uma das mais venenosas, eu sou um poderoso garoto escorpião, sim gente, hehehehe, e aí que tá? Eu possuo literalmente várias formas diferentes, mas o diferencial da minha espécie de escorpião galera, é que simplesmente eu sou um escorpião elemental, olha só gente, do meu lado direito aqui ó, a minha garra azul é uma garra elemental de gelo, meio que a minha garra da esquerda é uma garra elemental de fogo, e no meio eu possuo o poder do veneno de um escorpião, ou seja, hoje eu sou meio que metade veneno, metade gelo e metade fogo, aqui no Minecraft, eu acho que isso galera, me faz aqui ser uma das criaturas mais poderosas realmente que existe aqui no Minecraft né, e também mais perigoso, porque imagina só, você tomou uma ferroada de um escorpião, que já é bem, bem preocupante né galera? Agora imagina se esse escorpião tem poderes aqui meio que elementais, aí complica meio que multiplicando muitas vezes né? E aí que tá, o mais legal é que eu tenho essa forma elemental, essa forma aqui ó, meio que metade escorpião e metade humano, e também essa forma aqui galera, onde eu sou o escorpião completo, e aí dá pra vocês verem mais pertinho né? E outra coisa, além de tudo eu também consigo utilizar os três poderes, poder de fogo, poder de gelo e poder meio que de veneno, e com isso eu acabei me tornando o imperador dessa área aqui galera, e consegui construir essa poderosa toca aqui e tudo mais né? Olha só, esse aqui foi o último humano que tentou mexer aqui na minha toca, mentira, isso aqui é literalmente só uma decoração, porque não existe humano desse tamanzinho aqui né galera? Bom, pra vocês que não sabem, parece que eu tô grande né? Mas na verdade eu tô pintitico, do tamanho do escorpião normal né gente? Esse é o porém, mas de qualquer jeito eu consigo aumentar e ficar muito mais forte, o que é isso? O que que tá acontecendo? Aquilo ali é uma mão de humano? Ele tá jogando toxina aqui dentro, veneno, veneno pra matar escorpião, meu Deus, ai, ai, nossa, quase fui de base, o que? Não, 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 galera, eu estou vivendo nessa toca já faz aqui ó, muito tempo, e nunca meio que um humano tentou mexer na toca de escorpião, na verdade quem que é louco que coloca a mão dentro de uma toca de escorpião cara? Então mais um escorpião elemental? Ah, não, 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 não vai ficar assim não meu parceiro, não vai ficar assim não, porque eu vou dar uma olhadinha aqui ó, pra ver mais certinho, quem que tá mexendo aqui? Meu Deus do céu, que cara estranho, o que que ele tá olhando pra cá? Aí, perdeu uma coisa aqui ó, esquisito, ah, não, 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 não vai ficar assim não, quem mexe aqui na toca de um escorpião, sai ferruado, e eu vou meio que ferruar esse cara, e transformar ele em um exemplo de alguém que não pode mexer na toca de um escorpião. Sai fora da minha toca aqui, agora, cadê aquele cara, cadê aquele cara, eu vou picar o pé dele aqui meu parceiro, e vou fazer ele ir pro hospital. Vem pra fora, vem. Ô esquisito, o que que você tá chutando, o que que você tá chutando aí o meu, meu Deus do céu, a minha toca, você para, você para de mexer na minha toca aqui, ou então eu vou te dar uma super ferruada que vai levar você para o hospital, hein cara. Vem, nem entende, nem entende, ó. Então fica ligeiro aqui, senão eu vou jogar todo o meu veneno em você. Vai, 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 isso, dá uma respiradinha. Ai, pelo amor de Deus, tira esse veneno, tira esse veneno, pelo amor de Deus, tira esse veneno do chão, cara. Tá bom, vou te dar, pronto. Ai, ai, meu Deus, esses humanos são do mal, cara. Vai, beleza, acordei de volta. Aí, aí, o que que você tá fazendo aqui na minha toca, rapaz, você tá louco? Ah, poder de transformar você em quilo. Fica, fica frio aí, meu parceiro, fica frio aí. E só para você saber, a forma de humano. Aí, fiquem do tamanho de humano. O que que você veio fazer aqui na minha areia, esquisito? Ai, está frio. Mas basicamente, vim procurar você, o escopo elemental, não é? Pronto, vê se agora você tá um pouquinho menos descongelado. É, se bem que você ainda tá congelado pra mim, mas... Calma aí, cara, deixa eu fazer a seguinte coisa aqui. Eu tenho o poder e eu sempre tentei meio que descobrir o que acontece se eu tentar tostar o humano. Será que vai ficar saboroso, igual meio que aquelas aranhas que eu acabo meio que tostando aqui pra meio que me alimentar? Ok, humano. Aí, perfeito. Agora é só esperar aqui. Aí, ó, sua cara até meio que melhorou, cara. Não tá tão mais congelado. Mas, de qualquer jeito ainda, você ainda está na mira do meu ferrão. O que leva o humano pilantra vir aqui e tentar meio que jogar veneno aqui meio que dentro da minha casa aqui? Você tá louco, rapaz? Você tá louco? Ué, você é o escorpião elemental, certo? Eu não tô enganado. Claro que... É, você já viu algum outro escorpião lançando o poder de gelo aqui ou o poder de fogo, cara? Olha, até hoje não. É, então é claro que eu sou anel esquisito, cabeçudo aqui, ó. Aliás, eu posso te envenenar também, porque além dos meus poderes elementais, eu ainda tenho o veneno mais fatal que existe aqui do Minecraft. Oh, cuspida venenosa! É, é só pra deixar você meio que ligeiro. Relaxa, eu joguei... Eu taquei pouquinha toxina aqui, é só pra você sentir aqui meio que... Do que eu sou capaz de fazer, entendeu, humano? Caraca, eu dei veneno. Mas é o seguinte, o escorpião... Eu vim aqui pra te pedir ajuda, digamos assim. Pera aí. Cara, como que você chega... Você é esquisito, hein, cara? Que tipo de humano? Você tá mandando te dar educação, não, cara? Como que você chega na casa de uma pessoa, assim, jogando veneno na casa dela? Quando você vai visitar seus amigos, você faz isso? Eu acho que não, eu nunca fiz isso, mas... Então, como que você faz isso aqui? Você chegou na minha toquinha aqui, ó. Lançou o veneno aqui, que eu quase caí morto, rapaz. Quase caí morto. Mas como é que eu ia chamar você? Vai, ô, escorpião, sai daí! Era só fazer isso mesmo. Ia funcionar? Claro que sim, né, cara? Cara, você esqueceu que eu sou aqui, ó, um humano escorpião? Ou seja, eu estou me comunicando com você. Então, a raça dos escorpiões elementais são metade humano, rapaz? É que eu não estudei tudo sobre isso, sobre sua raça, só eu sabia que era os elementos. Esses humanos... Tá bom, cara, vai, 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 fala logo aí, antes que eu acabe aqui ferroando você. Antes que eu perca a paciência. É, também, também. Porque, pra quem não sabe, um escorpião... Você nunca pode se confiar no escorpião. Já viu aquela, é... Aquela paradinha lá do escorpião e o sapo? Hum, ó, não se aproxima então, não se aproxima. Fica um pouquinho longe. Ih, isso aqui tá bom. Olha, eu vim aqui pedir ajuda pra você porque minha casa tá infestada de aranhas. Pelo que eu escutei você, você falou que gosta de tostar aranhas e seu alimento principal, não é? Um dos seus favoritos? É, digamos assim que... Uma das coisas que eu mais gosto de saborear aqui são perninhas de aranha, entendeu? Aracnídeas e tudo mais, entendeu? É, o escorpião aqui, elemental, gosta. Aí depende, né? Tem vezes que eu gosto delas aqui um pouquinho mais tostadinha. Tem vezes que eu gosto delas aqui um pouco mais congeladinhas, entendeu? Ah, depende, depende bastante. Mas o que que tem? Bom, minha casa tá cheia delas. Então, eu não encontrei nenhum animal que pudesse comer, fazer alguma coisa, me livrar delas. E eu fiquei sabendo que você morava perto da cidade. Então, eu resolvi te chamar pra dar uma ajudinha. Tá, então você tá me convocando por um banquete. Em troca do banquete, eu meio que limpo a sua casa, saio de barriga cheia e você meio que não tem mais problemas com aranhas. É isso mesmo? Exatamente, digamos que é um jantar. Ah, tudo bem, cara. Mas você ainda vai me pagar aqui, porque você jogou meio que veneno na minha casa. Você vai ter que arrumar um tipo de, sei lá, alguém que desintoxica os lugares, ok, esquisito? Relaxa, eu sei fazer isso. Depois eu coloco um antídoto na nossa toca. Tudo bem. Então, agora, se eu fosse você, eu não mexia muito, tá bom? Porque eu vou ficar aqui meio que grudado aqui no seu coco. Pera aí. Beleza. Calma aí, eu não consigo. Calma aí. Aqui. Aí, beleza. Eu vou ficar meio que menorzinho aqui. É, não consigo. Você é esquisito, cara. Eu não consigo ficar no seu corpo. Mas, de qualquer jeito, eu vou te seguir aqui. E se você estiver contando mentira, me levando pra uma toca aqui meio que, é, diferente, entendeu? Tentar meio que me capturar aqui pra me vender os meus poderes, eu vou ferroar o seu pé. Beleza, esquisito? Tá certo. Eu acabei de chegar aqui na sua casa, cara. E realmente tá infestado aqui meio que de aranhas. Mas você vai ficar aí em cima aí ou você vai me ajudar? É, nossa. Eu acho que eu vou sair daqui. É uma coisa que eu não te cantei. Eu tenho muito medo de aranha. É, eu percebi. Você tá em cima da mesa. Quem que é o maluco que sobe em cima da mesa, cara? Ai, meu Deus do céu. Eu encaro uma aranha primeiramente. Ai, ai, eu encaro uma aranha aqui tranquilamente. Agora, se fosse uma barata, era outro problema. Ainda mais se ela voasse, rapaz. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. É perigoso. Eu sou um escorpião, mas eu sou doido também não, né? Mas, olha só, gente. Eu sei de uma coisa. Aparentemente, aquele humano ali não consegue me ajudar a derrotar aquelas aranhas. Mas eu sei de uma coisa que vocês podem fazer que vai ajudar demais, cara. Que é simplesmente deixar muito like nesse vídeo. Pra eu saber que vocês curtem e pra eu trazer mais vídeos como esse aqui, fechou? Então, deixa o like. Ah, e outra coisa. Caso você seja novo aqui no canal e tá conhecendo meio que o canal pela primeira vez por esse vídeo. Se inscreve, rapaz. Se inscreve e ativa a notificaçãozinha pra você receber vídeo todo dia, beleza? Agora, vamos acabar com essas aranhas aqui. É, se bem que você tem razão, hein, cara. Porque, olha só. Essas aranhas aqui, elas tão modificadas. Eu tô achando que deve ter um ninho meio que aqui dentro da sua casa, cara. Talvez o ninho de uma aranha rainha, cara. E é por isso que eles são grandões, assim, ó. Olha só. Meu Deus. É, se você tentar esmagar essa aranha aqui, realmente ela ia arrebentar você aqui, ó. Mas, por sorte, eu sou muito experiente batalhando contra aranhas, entendeu? Então, aqui, eu vou mostrar aqui o meu veneno de aranha. É mais forte. Na verdade, meu veneno de escorpião é mais forte do que um veneno de aranha. Toma, minha parceira. Ai, beleza, 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 beleza. Toma. Beleza, deixa eu atostando. E agora, toma. Vou congelar uma aqui, ó. Como eu disse, eu adoro devorar essas aranhazinhas. Toma veneno em você aí, esquisita. E agora, toma mais um pouquinho de veneninho. E com isso, eu já eliminei duas dessas aranhas. Ou seja, é, eu tô conseguindo fazer o meu trabalho muito bem. Tá, calma aí. É que eu acabei usando o poder errado aqui de, de, né, de gelo aqui. Acabei congelando essa casa. Mas tudo bem, cara. Tá, tudo bem, tudo bem, ó. Tá, vou passar por aqui e dá-lhe, meu parceiro. Eu errei aranha. Eu errei aranha desse tamanho aqui. Mas tudo bem. Foi. Agora sim. E agora, eu vou congelar essa aranhinha pra ela ficar bem congeladinha aqui, galera. Beleza? Congelada. E com isso, eu posso lançar aqui, ó. Vários e vários venenos nela aqui, gente. Ó. Foi. Eliminei ela. É, tem um propósito aqui de eu ser bom pra caramba utilizando esses poderes, cara. Como você pode ver, o escorpião elemental é quase o escorpião rei. Porque a gente é um dos mais fortes, ok? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô entendendo, cara. Você também não limpa essa casa. Olha aqui. Tá cheio de caixa e tudo mais. Cheio de lixo aqui. É por isso que as aranhas acabaram ficando por aqui, cara. Mas de qualquer jeito, vamos pro andar de cima. Eu tenho certeza que eu vou encontrar meio que uma espécie de ninho de aranha, cara. Ai, 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 ai. Que vergonha, hein, cara? Você não limpa a casa. Aí, o que que acontece? Aqui, fogo, fogo. Fica aí, cara. Tem uma aranha na escada. Tem uma aranha na escada aqui. Eu vou ficar aqui embaixo, então. Tudo bem. Não, não. Calma aí. Você vai me ajudar aqui. Eu só tô falando pra você deixar eu eliminar ela aqui primeiro, entendeu? Ai, beleza, beleza. Nossa, tá cheio de aranha. É, na verdade, pode ficar aí mesmo, cara. Pode ficar aí mesmo. Porque senão, meu Deus, você vai acabar meio que me complicando aqui, ó. Tá. Poder de fogo. Vamos aqui, ó. Acabar com todas elas. Toma. Beleza. Eliminei com mais uma. Eliminei mais uma danada. Fechou, fechou. E vou eliminar mais uma. Beleza, só falta mais uma. Só falta mais essa aqui, ó. Foi. Aí, cara. Acabou? Pode subir, pode subir. É, realmente, você tá com um problema aqui. Eu congelei você de novo, né? É, eu tô com frio. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, cara, ó. Mas se liga. É, realmente, eu tava certa. Ó, tá vendo aquele buraco ali na parede do lado dessa lata de lixo? Isso aqui é simplesmente um habitat de aranha. Ou seja, aqui dentro ou tem um rei aranha ou uma rarinha aranha. Ah, então, tem como você resolver isso pra mim também? Ah, tá bom, cara. Eu vou resolver isso pra você. Mas é aquilo que eu te disse. Você vai ficar me devendo, ok, mano? Certo, certo. Tá tudo bem. Pode ir lá. Tudo bem. Agora, vamos lá, galera. Vou entrar no ninho de uma aranha e vou acabar com todas elas. Vai. Três, dois, um e bora! Cheguei. E olha só, galera. Eu tinha certeza que isso aqui era um ninho de aranha, rapaz. Eu reconheço. Eu já entrei em vários ninhos de aranha aqui pra meio que... É, meio que a caçar elas, né? E essas aqui, gente, ó, são as aranhas mais fortes, né? Que são as que defendem a rainha de todas as ameaças. E no caso, eu hoje sou ameaça. Então, é, eu vou acabar com todos vocês, meus pilantras. Vou congelar essas aqui da esquerda, beleza? Congela todas elas. E depois aqui, ó, vou meio que envenenar elas com o meu veneno aqui, ó. O meu poder aqui, beleza? E agora, ao mesmo tempo, toma! Já joga aqui um pouquinho de... De... Como que eu posso dizer assim? É um foguinho, né, galera? É um foguinho nelas, né? Beleza. Nossa, o problema é que a rainha já tá até meio que me atacando, mano. E a rainha me dá muito dano, mano. Mas tudo bem, ó. Vamos lá! Picada de escorpião! Picada de escorpião! Toma! Toma! Ai, caraca, velho. Eu não devia ter entrado aqui nesse ninho sozinho, gente. Elas são bem fortes. E, cara, eu acabei meio que achando que ia, sei lá, ter no máximo uns dois guardas aqui. Um guarda só. Mas, meu Deus do céu, elas estão me arrebentando aqui no soco. Beleza! Toma, as aranhas! Ai, mano, caraca, se bem que se eu consegui derrotar a rainha primeiro, galera, eu meio que, em teoria, ia conseguir meio que acabar com as outras também, né? Mas, cara, eu preciso acabar com as outras, mano. Pra mim meio que tem uma luta franca aqui com a rainha, né? Ela é a rainha das aranhas. Então ela merece aqui meio que ter uma luta aqui na moral, entendeu? Então, toma! Queime! Olha isso, velho. Nenhum fogo funciona nela, aparentemente, direto, direito, velho. Que isso? Toma! Toma! Tá, vai ter que ser a picada do veneno mesmo aqui, galera. A picada do veneno do escorpião elemental. Toma, meu parceiro! Toma, aranhas! Toma, aranhas! Mano, eu não derrotei nenhuma até agora. Que isso, bicho? Que isso? Toma, 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 toma fogo! Beleza! Aqui, ó! Meio que congela ela com o meu ferrão aqui de congelante. Derrotei uma, derrotei duas. Beleza, beleza! Agora aqui, ó! Toma! Joga isso! Coma aqui um veneno, joga um outro mais veneno e agora toma! Picada! Foi! Acabei com mais uma, acabei com outra e agora só falta a rainha. Caraca, lancei logo um combo aqui dos elementos, véi! Que isso? Tudo bem, gente! Tudo bem, tudo bem! Isso aqui é perfeito! Porque agora eu consigo concentrar totalmente a minha mira apenas na rainha, velho! Mano, eu não sei porquê, mas eu tô achando que o fogo não funciona muito bem nela, galera! Olha lá! Ela não toma dano de fogo, véi! Tá, pelo menos de gelo ela funciona aqui, mano! Isso aqui, na verdade, é uma espécie muito, muito poderosa. Meio que de aranha, galera! Meu Deus do céu! É uma viúva negra! É uma viúva negra! Ai, toma! Foi! É uma rainha! Aranha! Viúva negra! É a mais difícil de se batalhar contra, mano! Essa e a aranha marrom! Essas são as duas mais difíceis! Meu Deus do céu! Mas eu acho que eu dou conta, galera! Toma! Veneno! Veneno! E picada! Beleza! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou acabar com isso e tirar todas as aranhas do quarto daquele moleque esquisito! Vai, 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 vai! Beleza! Tô a ferroada! Tô a ferroada! E foi! Uh! E mais uma vez, o garoto, o escorpião elemental, salva a casa de mais um humano! E o melhor de tudo, quando eu consigo meio que derrotar uma criatura, uma aranha, eu acabo automaticamente meio que devorando ela! Ou seja, a minha pança aqui, ó, já tá bem cheia! Vamos embora! E foi, cara! Aí, mano, como eu disse, ah, dever dado é dever cumprido! E agora, cara, vê se você não enche mais aqui meio que o saco do escorpião aqui, porque senão, rapaz, eu vou acabar meio que ferroando é você, tá bom? Ah, me desculpa, já falei que não era a intenção! Ah, lembre-se só que eu sozinho aqui, sendo um escorpião elemental, não consegui derrotar todas as aranhas que eu tava com problema, hein? Ou seja, se você tentar meio que jogar veneno de novo, né, na verdade, repelente, né, de escorpião meio que lá no meu ninho, eu vou meio que furar aqui teu pé com o meu ferrão, entendeu? Você fica ligeiro, hein, você fica ligeiro aí! E só pra ter certeza mesmo que você não vai meio que mexer mais comigo aqui, ó! Toma! Você vai ficar aqui, ó, congeladinho! Exatamente desse jeito aí, ó, congelado aqui, igual um picolé! Agora, eu vou indo nessa aqui, tá bom, mano esquisito? Ai, 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 ai! Bom, pelo menos nesse meio termo aqui que eu tava batalhando contra aquelas aranhas, ele deu um jeito de limpar aqui a casa dele que tava cheio de aranha, de teia, né? Pelo menos, ele fez isso! Uh, que complicado, gente! É por isso que eu adoro aqui ser um escorpião, bem melhor do que ser um humano bagunceiro, né, gente? Mas, de qualquer jeito, eu vou finalizar o vídeo por aqui! Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, deixa muito like e se inscreve no canal, galera! Agora, eu vou voltar pra minha toquinha aqui, ó, e meio que continuar o meu plano pra me tornar o novo escorpião rei! Fui!